Mãe, meu filhinho... Aquilo que raramente acontece entre atores, uma cumplicidade sem palavras, que até o dia de hoje eu acho que foi uma coisa sublime, que é uma palavra muito difícil de ser usada por um ateu como eu, mas foi uma coisa assim quase que, sei lá, um ritual, foi uma coisa meio mágica que aconteceu aí, que eles me entregaram, que eles me deram para que meu filme se transformasse numa coisa que as pessoas não esqueçam. E aí E aí E aí E aí E aí